Eu era diretor da Tupi, o que que eu bolei? Eu peguei os jogos e botei antes dos tapalhões. Os tapalhões entravam às oito horas, eu botava o futebol de dez para as oito. Pra matar o... Pra matar? Nossa! Bom, aí quando eu me encontrei com ele, eu falei, agora vai dar merda. Vai bombando aí embora. Eu quero falar com você. Aí ele falou, pô, que merda você tá pensando em fazer, cara? Falei, como que merda? Eu tô vindo de São Paulo agora. Eu estava no táxi, quando passei em frente à Record, apareceu o rosto do seu pai no para-brisa do táxi, dizendo, não deixa meu filho fazer o que ele está fazendo. Que? É. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, vai no outro, eu vou embora. Eu vou voltar pra São Paulo, eu vou pra Cândido Amaral, eu tava na Almaty. E vou tocar minha vida. Mas você não vai gritar comigo. Bom, tornou-se o meu melhor amigo. Que história. Você não vai sair porra nenhuma, sei o quê. Aí minha mãe morreu. E eu fiquei sem pai, sem mãe, seis meses. E ele tinha um centro lá em Caxias, Centro Espírito. Ele ia me buscar no hotel, me levava até o centro. Ele ficava até três, quatro horas da manhã na porta do hotel, conversando comigo. Falando sobre a vida assim, assim. Pô, o cara foi de uma generosidade que você não pode imaginar. Tornamos grandes amigos. Vocês viraram amigos, então, e acertaram. Grandes amigos. Mas ele voltou a dirigir o... Não, ele não pode... Ele era... Era da... Qualidade global. A Globo nunca engoliu os Trapalhões. É mesmo? Nunca. Nós tivemos preconceito lá enorme no começo. Você não faz ideia. Mesmo depois... A gente novela não ia fazer os Trapalhões. Pô, mas os Trapalhões eu acho que foi uma das coisas mais... Parava, né? Parava. Parava o Brasil. Domingo às oito horas. Era o programa que unia os pais e os filhos assistindo juntos. Exatamente. Passam-se os anos. Eu tive... Não problema, mas eu não estava satisfeito com fazer os Trapalhões. E fui falar com o Boni. Boni, deixa eu sair e ir para o Jô. Porque eu sou muito amigo do Jô. O Max Nunes, que era o padrinho do Jô, artístico. Era o Papa. Ele era o Papa, né? O Max Nunes era o Papa. Eu sou amigo deles. Não, não preciso de você nos Trapalhões. Então, estava ruim. Um dia eu estou... Estou na sauna da chácara de um amigo meu, que escrevia praça, Robertinho Silveira. Estou na sauna, porque eu morava no Leblon. E, sabe, domingo, lota. Então, não dá para você ficar na praia. Então, eu ia para a chácara, que ficava em Chacaré Paguá, do Robertinho. Tinha campo de futebol, tinha piscina. Quando a gente ficava, eu fazia churrasco. Eu estou na sauna. E entra o Vanuti. Você vai comigo para São Paulo e para Bandeirantes. O quê? Seu pai me mandou uma mensagem que ele quer a praça de volta. E é você quem vai fazer. Falei, Vanuti, deixa meu pai em paz. Eu estou tão bem aqui. Me arruma para eu ir para o Jô. Me deixa fazer o vivo gordo, né? Não, você vai, você vai, você vai. Aí, foi em dezembro. O aniversário do Silvio era dia 12 de dezembro. Silvio Santos. Silvio Santos. E eu venho passar o aniversário dele e no dia 13 eu ia assinar o contrato na Bandeirantes. Porque era um salário absurdamente alto. Era uma coisa assim. Era mais do que você estava ganhando. Não, eu estava na Globo, nessa época, com 90. Me ofereceram 240. Nossa. Aí eu fui no aniversário do Silvio. Eu falei, Silvio, eu vou para Bandeirantes fazer a praça. Você não quer fazer no teu canal? Não, cara, meu canal é pequeno. Eu já tentei o humor, não deu certo, não sei o quê. Só lhe vou fazer a praça. Você avisou para ele antes. Avisei. Não, não quero, não sei o quê. Está bom. Assinei o contrato. Foi para a Bandeirantes. Com a Bandeirantes. Gravei o primeiro programa, gravei o segundo, gravei o terceiro. Aí, quando eu entrar... Tudo bem? Tudo bem? Foi a melhor entrevista que eu dei até hoje na minha vida. Fica à vontade aí. Aqui, a gente está trocando ideia aqui. Está vendo, né? Foi a maior entrevista que eu dei até hoje. Se quiserem pedir comida aí, pode pedir. Que a gente está aqui. Estamos... Uma simpatia. Perder o horário. Eu te falei várias vezes isso. Bom, Vilela. Aí... Tudo certo para ir lançar. Quando eu fui gravar o primeiro programa, eu falei, Silvio, a ideia do Vanuti... Ah, eu vim para fazer a linha de show. Eu fui ser diretor da linha de show. O Vanuti falou. Com o Vanuti. O Avancini ia fazer a parte da maturgia e o Vanuti ia ser o diretor-geral. Entendi. E o Vanuti estava voltando para a televisão. Eu ia fazer a volta do Golias e ia fazer a praça. Porque era um evento, né? A volta do Golias. A volta do Golias. Aí eu falei, ô Silvio, o Vanuti quer que eu dedique um programa toda semana a uma pessoa. Você foi o único amigo que meu pai teve. Isso eu digo em todas as entrevistas. O resto usou meu pai. Você foi amigo do meu pai. Eu queria que você fosse ao programa. Não, porque eu não vou, porque a feiticeira falou. A cigana falou. Aquela história de cigana. Cara, conta essa história. Isso é uma termena de mentira. É mentira? Conta essa história. A cigana falou que no dia que eu for, que eu vou morrer. Eu não quero morrer. Tá bom. O Golias está falando. Não, o Silvio. O Silvio, desculpa. O Silvio tinha essa história de que o dia que ele fosse... Mas se a cigana, o dia que ele fizesse outro programa, que ele ia morrer. Mas é mentira isso? Você acha que ele criou esse... Olha, deve ser porque ele foi. Ele foi, né?